Para quem chegou agora, nós estamos passeando hoje lá em Fortaleza, recebendo aqui no nosso estúdio, via internet, claro, os nossos amigos que participaram do jogo de panelas, o primeiro desse ano, que foi gravado antes da pandemia, e esse é o segundo jantar do dia, hoje é terça-feira, hoje é quarta, né? Nós começamos na segunda apresentando os candidatos, e o anfitrião de hoje é o Márcio, ele escolheu o tema de uma noite de jazz e blues, chique, né? E hoje ele está aqui acompanhando tudo com a gente ao vivo, direto da casa dele, e eu queria te parabenizar aí, Márcio, pela mesa linda que você arrumou aí. Para você, né? Porque assim, eu ia me receber, como? O que ele ia receber? Com mim, você está me recebendo aí com uma mesa belíssima também, esse aqui é o mim que eu posso fazer para você, e não é todo dia que a gente toma café com a Ana Maria Praga, né? Vamos combinar. Você merece. Está muito rica a sua mesa mesmo, viu? Parabéns. Ah, olha, tem cuscuz, é, tapioca, doce, salgada, pão, esse pão aqui foi o que fiz, que é o pão com passas, esse aqui não, comprei. Mas assim, vale receber bem, você merece. Muito obrigada, Marcinho, obrigada mesmo, viu? Bom, a gente já viu como os convidados se arrumaram para o jantar do Márcio, eles até estranharam, como eu disse, o figurino ali do anfitrião, acharam que deixou a desejar, mas depois entenderam que ele estava passando pelo gerente do Jazz Club, então fazia todo sentido. E agora a gente vai ver como foi a festa de fato, né? Antes mesmo de você vir a entrada, o Márcio já chamou a atenção da noite, quer ver? Rodou. Eu queria abrir os nossos trabalhos, convidando a todos vocês para a gente assistir um showzinho de Jazz naquele climazinho bem intimista. Eu espero que todo mundo goste. A atração, velho, eu vou falar por mim, é aquela menina muito massa, muito massa mesmo. Canta muito e ela incorpora uma sensualização e tal, gostei muito, eu viajei na vibe dela. Ele conseguiu trazer duas artistas, duas vozes bem legais, completamente dentro do tema, uma banda excepcional de Jazz. Quanto à atração, não tenho o que falar mesmo. Show, 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 show. Só não teve aquela dança que a gente poderia ir por causa do espaço, mas foi tudo de bom. A apresentação foi muito boa, a banda muito boa, os músicos, foi excelente. Gente, eu tinha deixado as coisas pré-prontas e agora vamos por partes. Vamos finalizar a nossa entrada. Espero que eles gostem e gostem também da novidade, né, desse sushi de tapioca. Bom, gente, essa aqui é a entrada que eu preparei para vocês. É um sushi de tapioca. Foram usados como ingredientes, tá? Alho, azeite, azeitonas pretas, castanha de caju, cream cheese, manjericão, castanha do Pará. A entrada dele, eu esperei outra coisa. Por quê? Porque eu já não estava entendendo o tema. Fosse um jantar de outro tema, talvez, brincando com o tema cearense e tudo. Talvez fosse legal, mas, infelizmente, eu não achei bem executado e nem dentro do tema. Eu acabei começando a comer, depois eu olhei para os pratos dos meus colegas e o meu não tinha o pesto. O meu veio sem pesto. Veio? Se não veio, vai vir. Não, tem um aqui. Veio? Eu venho, tem um aqui. Foi só um pequeno vacilinho, mas foi só no meu e ele corrigiu rapidamente. Ganhei até um sushi a mais, gostei. Massa, a sacada dele. Sushi e tapioca. Não sei se o Japão ia gostar muito dessa ideia, mas, foi bom, eu curti a vibe. Existe um elemento, um ingrediente, que é base de todo esse jantar que vocês vão sentir. Que é a macaxeira. Adoro. Tinha a macaxeira aqui? A mandioca criatura. Ai, que faz a boca! Mas é verdade mesmo, a sua base era bem brasileira, né? Bem a comida básica do povo brasileiro, que é mandioca em alguns lugares, macaxeira em outros, né? E o outro tinha esquecido ali da macaxeira e a tapioca. Mas muito bom mesmo. Você já tinha feito sushi de tapioca? Já, inclusive, porque eu já tinha visto essa receita antes. Não sei, se não estou enganado, foi até no teu programa. Não me lembro agora bem. Foi, mas eu já tinha feito. E aí você escolheu ali um outro tipo de recheio para esse sushi, né? Foi, né? Um foi feito com molho pesto, o outro foi feito com salame e aquele molho de queijo gorgonzola, né? Com cream cheese. E um outro, agora eu não me lembro agora o outro. Ah, foi o pontapenar, né? Que é aquela pastazinha de gaseitona preta, né? Mas assim, pode falar, pode falar. Parabéns, viu? Na hora que você serviu o prato principal e tudo, deixa eu falar o nome das meninas aí que vocês tiraram da minha tela. A Nara Hope e a Nayara Costa, né? Foi uma atração. Eu queria que você mandasse os parabéns para as duas. Não, inclusive, eu queria agradecer a Raquel Vivo, porque são duas divas da música aqui no Ceará, que eu, assim, na minha concepção, né? No que eu penso, né? Inclusive, Naira participou do The Voice. E eu queria agradecer muito ao David Kretz, que é o que coordena a banda, a Naira Hope e a Naira Costa. Um beijo, minhas queridas. Vocês arrasaram, minha fé. Foi, assim, um privilégio que, assim, que o mais você pôde me proporcionar, que foi fazer essa noite de jazz aqui na minha casa, né? E vocês, assim, a brilhantaram lindamente. Quero também agradecer a vocês. E você, Naira? Vozes lindas. A banda é muito boa. Muito boa mesmo. Bom, agora chegou a hora do março, você viu o prato principal. E nessa hora, chega um chefe de cozinha da região para experimentar e avaliar o prato. Está valendo ponto, né? Em Fortaleza, o chefe que ganhou essa missão foi o Léo Gonçalves. O Léo já trabalhou com grandes chefes brasileiros, do Peru também. Em 2015, ele voltou para Fortaleza para abrir o próprio restaurante. Deu tão certo que, por três vezes seguidas, o chefe Léo foi eleito o chefe do ano na cidade. Sempre com uma culinária moderna, brasileira, nordestina, que prioriza o uso dos produtos locais e os produtos orgânicos. Então, vamos ver agora o prato principal do março, se vai agradar o chefe Léo. Que no dia da grande final, vai dar dois pontos, inclusive, para o prato principal que ele escolher da semana, ganha dois pontos a mais. Rodô. Bom, estou tirando novamente aqui o meu casaco, porque eu vou agora preparar o prato principal. A gente vai selar as abobrinhas. Logo em seguida, eu vou fazer a farofa. Essa farofa é uma farofa aparentemente simples, mas ela é muito saborosa. Eu gosto do purê com uma consistência mais rústica, tá, gente? Eu vou acrescentar o extrato de tomate. Gente, vou começar a enpratar. Arraso, gostei. Choquei. Ele ficou um pouco ausente, ficou mais lá, querendo preparar, lógico, o nosso prato dele. Hoje, cada um recebeu um prato num tempo, porque ele foi finalizando num tempo diferente. Foi um tempo muito grande. Ele demorou muito, e aí a gente ficou ali olhando pro prato e tal. Aí demorou-se vir outras pessoas, e eu pensando, poxa, aquela lá vai esfriar. Olá! Tudo bom? Prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Você chegou na hora, que eu tô empratando. Tá colocando os pratos agora? Tô. O chefe chegou, o chefe chegou. É o Lago X. E aí, o Lago X. Olá, chefe. Como estamos hoje? Eu, o dele, fechou. Tranquilo? Olá, tudo bem? O chefe tem que ganhar um cordão também, né? Eu quero saber se até o último jantar eu não vou ganhar um. Ah, eu vou ganhar um desse? Chefe, você cobre o seu cordão. Tome aqui que eu tô cheio. É! Participar aqui. Vamos entrar na live aí. Igual a vocês. Esse é meu prato? Ah, bacana. Tem até um saxofone aqui. Isso, que é pra prestigiar a nossa veste. Tá bonito. Vamos ajudar aqui. Vamos só tentar aqui. Né? A bagunça tá grande porque a cozinha é pequena. Ah, é. Só me tira uma dúvida. Uhum. Esse filé é curado? Não. Você teve que fazer em cima da hora. Pelas regras do jogo, infelizmente, eu não pude fazer ele curado, mas eu tenho ele curado aqui. Mas quem cozinha se vira nos 30, né? Exato, a gente tá pra isso. Obrigado, chefe. O prato do chefe, ele só provou o filé. Eu preciso ganhar tempo. Eu vou ficar com o prato dele. Até mesmo pra não estragar a comida, porque a minha religião não permite estragar a comida. Vamos, vamos. Gente, vamos. Vocês iam brindar sem mim, né, pô? Pelo amor de Deus. A gente tá brindando a sua chegada. A mais aguardada de todas. Esse é meu prato principal, tá bom? Descrevam. Alho, amido de milho, azeite, bacon, castanha de caju, cebola, louro, uísque, ovos de salmão, pelé mignon, abobrinha, batata doce, castanha do pará. A carne tá mais pra mal passada do que ao ponto, né? A minha tá ao ponto. Essa aqui é ao ponto. É ao ponto, é, perdão. O prato principal do Márcio tava muito saboroso, muito mesmo, muito gostoso. O ponto da carne tava muito bom. Eu achei o prato dele excepcional. O molho muito gostoso, muito bem feito. Ele caprichou na apresentação. Eu acho que foi o ponto forte do Márcio no quesito comida, foi o filé dele. E essa macaxeira aqui, espetáculo? Aí. Estava uma delícia. Estava crocante, a farofa, estava divino, divino. E o filé curado? Como foi que tu curou o filé? Então, o filé foi curado, mas não foi usado o filé curado. Porque eu não poderia ter curado, porque o processo da cura é antes. Por conta da questão do jogo, entendeu? Então, foi usado o filé normal. Mas eu acho que ele conseguiu reverter bem, né? Ele substituiu, colocou um filé convencional. E aí ele serviu um filé a medalhão e o molho tava muito, 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 muito bem feito. Pratos limpos, pelo jeito o salmão fez sucesso. Eu volto já com a última parte do Jantar do Márcio. E aí